Após o período chuvoso, o calor voltou a castigar o Terezinense. Apesar de ainda não termos entrado realmente no tão temido período do BR-Obró, mas você sabe quais os cuidados devem ser tomados para amenizar os efeitos desse calorão e evitar doenças como o câncer de pele? Veja agora nessa reportagem de Sérgio Alon. A chuva se vai e abre espaço para mais calor e aquele solzão irradiante do Piauí. Assim, é possível ver uma mudança no comportamento das pessoas. Com a mudança de temperatura e sensação térmica, as pessoas passam a adotar medidas importantes, não só com o cuidado da pele, mas também da saúde em geral. A nossa equipe veio até o centro de Terezina para saber quem a população tem feito para isso. Terezina é muito quente e aí sempre a gente tem que estar se hidratando. E agora mais ainda, está sempre tomando água, trazendo a garrafinha. Protetor solar, sempre. E base ao protetor, sempre eu uso. Quando eu estou na rua, eu procuro usar uma blusa de manga longa, né? Ficada no queimar e um protetor no rosto. Já levanto, já passo o meu creme, o protetorzinho, tanto no corpo como no rosto e tudo. São medidas simples, mas que fazem grande diferença, desde o uso de produtos para pele, roupas e acessórios para poder desfrutar do sol de maneira segura e responsável. A gente pode usar a proteção física. O que é que é a proteção física? São blusas de manga mais comprida, o uso do óculos escuro para proteger os olhos, o uso de boné, chapéu para proteger o couro cabeludo e as orelhas, o uso de sombrinhas, guarda-sóis. Então, tudo isso deve ser utilizado nessa proteção contra o sol. Proteger-se não só ajuda a prevenir queimaduras e envelhecimento precoce da pele, mas também reduz o risco de desenvolver problemas mais sérios, como o câncer de pele. Com a consciência, a procura nas farmácias por protetor solar aumentam. Hoje a nossa principal ferramenta contra a insolação, contra outros danos causados pela exposição ao sol, é o protetor solar. Entendeu? O protetor solar. Já percebemos que no ano de 2023, recebemos uma pesquisa, na verdade, que no ano de 2023 tivemos um aumento de 50% nas vendas de protetores solares relacionados ao ano de 2022. E nesse ano de 2024 também não é diferente, tá? Já percebemos um aumento significativo e principalmente nesse mês de férias, né? Nesse mês de férias a procura de protetores solares aumentou muito, entendeu? Nossas vendas de protetores solares aumentaram quase que 40% relacionado aos meses anteriores. Além de todos os cuidados, a doutora tem uma outra dica também importante. Importante também a reposição hídrica, né? Não esquecer de beber água, ingerir água, para evitar desidratação em dias de muito calor. E também a gente deve evitar, na medida do possível, a exposição solar naquele horário de pico de sol. Qual é o horário? Entre 10 da manhã e 4 da tarde. Então, por exemplo, se você vai fazer uma atividade física, prefira fazer nas primeiras horas da manhã ou à noite para evitar essa exposição solar excessiva. É, são cuidados valiosos e que devem ser redobrados por nós, terezinenses e piauienses também, não é verdade? É, são cuidados valiosos e que devem ser redobrados por nós, terezinenses e piauienses também, não é verdade?